Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal Universo dos Números. Hoje vamos falar do modo 89, 90. Situações de problemas usando equações. Muitas situações de problemas de nosso cotidiano podem ser resolvidas quando ao traduzirmos na forma de uma equação. Por esse motivo, não se deve apenas conhecer muito bem a resolução de uma equação. É necessário também uma leitura atenta da situação e a correta tradução para uma linguagem algébrica. Como exemplo, veja duas situações. Situação 1. Para uma sessão de cinema, foi vendido um total de 85 ingressos, sendo alguns do tipo entrada inteira e outros do tipo meia entrada. Foram vendidos 17 ingressos a mais do tipo entrada inteira. Se precisarmos determinar a quantidade de ingressos vendidos de cada tipo, podemos chamar de X a quantidade de ingressos vendidos do tipo meia entrada. E desenvolver o seguinte raciocínio. Sendo 85 ingressos no total. Então temos aí. X mais X mais 17, entre parênteses, igual a 85. Então veja só. Nesse caso aqui, X, ele está falando que a quantidade de ingressos vendidos do tipo meia entrada. Então foram vendidos, no caso ele está falando aqui, foram vendidos 17 ingressos a mais do tipo entrada inteira. Então entrada inteira, 17 a mais do que meia entrada. Então é por isso que a meia entrada é 30 por X. Então como a meia entrada é X, a inteira foi 17 a mais. Então é por isso que é X mais 17. Então X é meia entrada, né? O que ele está falando. O que ele está falando? Meia entrada. E a entrada inteira é X mais 17, né? Porque foram vendidos 17 entradas inteiras a mais que a meia entrada. Então por isso que aqui fica X mais 17, tá? Então somando tudo, é X mais X mais 17 igual a 85, ok? Então fica aqui, 2X, né? Esse aqui vai ficar X mais X de 2X. O 17 está positivo e posso colocar no negativo. 85, 67, 68. Tudo que está multiplicando, posso colocar dividido. Então fica 68 dividido por 2, X igual a 34, né? Como, então 34 é a quantidade de meia entrada. Meia entrada, certo? Esse aqui X mais 17 foi vendido 17 entradas inteiras a mais que a meia. Como meia é 34, fica 34 mais 17, né? Que vai dar aí um total de 51, ok? Então 51 é a quantidade de entradas inteiras que foram vendidas, tá? Então 34 é meia entrada. Foi vendido 17 a mais que a meia, que é 34. Então 34 mais 17, 51, ok? Na situação 2 tem o seguinte problema. Vou descer mais aqui. Um determinado retângulo possui comprimento medido 2 metros, né? A mais que a largura. A largura ele chamou de X. Então o comprimento é 2 a mais que X. Então fica X mais 2, ó, a largura. Comprimento, né? A largura medindo X, tá? O comprimento é X mais 2, tá? Então é 2 a mais que X, que é a largura. Então, reformulando, um determinado retângulo possui comprimento medido 2 metros. A mais que a largura. Se o perímetro desse retângulo é de 85 metros, né? O perímetro é a soma de todos os lados, ok? Quanto mede o comprimento e a largura dessa figura, né? Então, aqui a largura mede X, o comprimento é X mais 2, ok? Se aqui mede X mais 2, aqui também mede X mais 2, né? Eu posso colocar aqui, mede X mais 2 também. E esse pedaço aqui de cima é o mesmo tamanho desse. Se aqui mede X, aqui também vai mede X, ok? Perímetro, gente, é a soma de todos os lados, tá? Aqui nesse caso é porque ele botou dentro da fórmula, né? Então, veja qual. Aqui eu tenho X mais 2, X mais 2. Então, é 2 vezes X mais 2, tá? Aqui eu tenho X, aqui eu tenho X, então é 2 vezes X, ok? Ou você pode fazer normal. Desculpa, deixa eu botar aqui. Eu esqueci de querer, tá? Ou você pode fazer pela fórmula normal, né? Que é somando todos os lados, ok? Porque a fórmula, gente, do retângulo, né? É 2A mais 2B, ok? Essa fórmula do perímetro de um retângulo, né? Certo? Porque vamos supor que aqui é A, aqui é A. Então, A mais A vai dar 2A. Se aqui é B, vamos supor, e aqui é B, então fica mais 2B. Tá? Então, essa é a fórmula do perímetro. Só que ele botou esse dado aqui, ó, dentro dessa fórmula. Aonde é A, ele colocou X. Aonde é B, ele colocou X mais 2. É por isso que ficou dessa forma que tá aqui, ó. Certo? Então, vamos aqui, ó, chamar esse cara aqui de B, tá? E chamar esse cara aqui de A. Então, aonde for A, eu coloco X. Então, fica 2 vezes X, mais 2 vezes B. B é X mais 2. Parêntese, X mais 2. Ele fará que o perímetro todo aqui, quando eu somar, ele tem que dar 84 metros. Então, igual a 84. Tá? Vou botar bem aqui, tá, gente? P de perímetro. Então, 2X, né? Mais 2VX, 2X de novo. Mais 2 vezes 2, 4. Igual a 84. 2X mais 2X, 4X. Igual a 84. Esse aqui tá positivo. O 4 tá positivo aqui. Ele passa pro outro lado negativo. Tá? Então, fica menos 4. Então, 4X é igual a 80. X igual a 80 dividido por 4. X igual a 20, né? Ok? Então, veja só que a resposta que deu aqui é a mesma que... Desculpa, eu resquei aqui de novo. Deixa eu dar o Ctrl Z. Veja que o resultado que tá aqui é o mesmo que tá aqui, ó. Tá? Portanto, a largura média é 20 metros, né? Então, X é 20 e então aqui é 20. Aqui é X mais 2. Então, fica 20 mais 2, que é 22. Então, aqui mede 22 e aqui mede 20. Ok? Vamos lá pro nosso exercício de aplicação, né? Próxima aqui... Próxima página, se não me engano, é o exercício, né? 73, 74. Ativa lá pro... Pro exercício do modo 89 e 90, né? Só um minutinho que eu vou jogar lá pra página. Deixa eu aparecer aqui a página aqui. Ok. Vamos lá pra nossa página. Eu acho que é essa aqui, né? Exercício de aplicação. É o exercício proposto. Ok. O exercício de aplicação. Temos aí a questão número 1 que diz o seguinte. Observe com atenção a seguinte sequência de figuras e depois responda o que se pede. Complete o quadro com o número de quem indica a posição da figura na sequência e o total de quadradinhos iguais que a forma, né? Então, sempre figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Então, temos aí uma tabelinha, né? Escrito o número da figura e o total de quadradinhos iguais, né? Então, o número da figura, figura 1. Total de quadradinhos da figura, da figura 1, são 4 quadradinhos. Figura 2, eu vou ter um total de 6 quadradinhos. Figura 3, eu vou ter um total de 4, 8 quadradinhos. E figura 4, eu vou ter um total de 10 quadradinhos, né? Então, você coloca o número da figura e a quantidade de quadradinhos pertencente a cada figura. Continuando. A letra B, né? A letra B é o seguinte. Sendo N o número que indica a posição da figura nessa sequência, o total T de quadradinhos pode ser dado pela fórmula T igual 2 que multiplica N mais 1, né? Então, sim, ok? Você coloca aí sim. N, vírgula, basta substituir, basta substituir, os valores, os valores de N, de N na fórmula, né? Na fórmula. Fórmula, ok? Número, letra C, outra fórmula equivalente à anterior com expressões equivalentes no segundo membro pode ser dada por T igual a 2N mais 2? Sim, né, gente? Por que sim? Porque aqui, ó, o número 1, na letra B, é uma distributiva, né? Deixa eu mostrar aqui a cor da caneta. É uma distributiva, tá? Aqui, ó, 2N, 2 que multiplica N mais 1. Se você multiplicar aqui 2 vezes N, dará 2N. Se você multiplicar 2 vezes 1, mais 2. Que é igual, claro, que tá aqui, ó. Então, sim, ok? Letra D, sendo T igual a 288, determine o valor de N que indicará a posição da respectiva figura nessa sequência, né? Então, nós temos aqui, ó, T igual a 2N mais 2, tá? Deixa eu mudar a cor da caneta pra ver de novo. Ok. Aonde é T, eu vou colocar 288, tá? Ele fala que T é igual a 288. Então, onde for T, eu coloco 288. Então, fica 288 igual a 2N mais 2. Eu vou inverter a equação, tá, gente? Inverter a equação, o sinal não muda, tá? Fica invertendo, tá? O sinal não vai mudar. Então, 2N mais 2 é igual a 278. Ok. Só fiz inverter. O sinal acontece o mesmo, ok? Então, 2N é igual a 288. O 2 está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Então, 2N é igual a 286. Então, o N é igual a 286 dividido por 2, né? Então, o N é igual a 143. Ok? Então, o número procurado é 143, que é o N. Ok? Ou seja, né? Ele fala assim, ó. E como ela quer a pergunta, a letra D. Sendo T igual a 288, determine o color de N, que indicará a posição da respectiva figura nessa sequência. Posição, né, gente? Então, nesse caso, o número, né? O número... O número... 143... Isto é... Vígula... Será... A... Centésima quadragésima terceira, né? Figura. Ok? Figura. Beleza? Fica com F, tá, gente? Figura. Vamos lá para a próxima questão. Letra E, né? Quantos quadragésima terá a décima figura? Quantos quadragésima terá a décima figura? Então, a fórmula é essa aqui, ó. 2N mais 2, né? Então, T é igual a 2N mais 2. Então, ele está dizendo quantos quadragésima terá a décima figura. Então, N é igual a 10. Tá, gente? Então, onde for N? Eu vou colocar o 10. Então, T é igual a 2 vezes 10 mais 2. Então, T, que é o total de quadradinhos, tá? É igual a 20 mais 2. Então, T é igual a 22. Ok? Então, a décima figura, tá? É... N igual a 10. Essa figura terá 22 quadradinhos. Ok? Próxima questão. Vamos lá para a próxima página. 2N mais 2. Qual sabe que tem 28 anos a mais que seu filho? Felipe. Além disso, hoje, a soma das idades deles em anos é 62 anos. Qual a idade de cada um deles? Né? Então, vamos aí chamar a idade de Felipe de X, tá? Vamos colocar bem aqui. Idade. Felipe. Dois pontos. X, né? Idade de Paulo. Idade. De Paulo. A idade de Paulo será x mais 28. Então, ele fala assim, ó. Paulo sabe que tem 28 anos a mais que seu filho Felipe. Então, idade de Felipe, x. Né? Idade de Felipe, x. Então, Paulo tem 28 a mais que a idade de Felipe, que é x. Ok? A soma das duas idades aqui, ó. É 62. Ok? Então, a gente vai somar as duas idades, né? A idade de Felipe mais a idade de Paulo, que é x mais 28. E tem que dar a soma 62. Então, fica 2x é igual a 62. 28 é positivo, passo para o outro lado, negativo. Então, 2x é igual a 62 menos 28, né? E presta 1. Aqui fica 5, 12 menos 8, 4. 5 menos 2, 3. 34. Então, tudo que tá multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. x igual a... Bom... Opa, é 2, né? Já deixou a resposta aqui. Deixa eu cancelar aqui. Ok. Tudo que tá multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 54 dividido por 2, 17, né? Então, pronto. Felipe vai ter x igual a 17. Felipe tem 17 anos. E Paulo vai ter x, né? Como x é a idade de Felipe, é x é 17. 17 mais 28. Então, 17 mais 28. 15 vai 1. 45, né? Então, Paulo vai ter aí 45 anos. É a idade de Paulo. Ok? Continuando, nossa próxima questão. Questão número 3 vai ter número 8, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Né? Ângulos internos. Tá, gente? Vamos supor aqui... Deixa eu pegar aqui um triângulo qualquer. Desculpa. Deixa eu pegar aqui um triângulo qualquer. Vou pegar aqui um triângulo. Só para mim desenhar aqui. Ok? Pronto. Então, a soma de um triângulo qualquer é a gente do ângulo interno, tá? São esses ângulos aqui, ó. Aqui é um triângulo retângulo, tá? Ok? Estou supondo aqui um triângulo retângulo. Mas a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tá? De qualquer triângulo, a soma interna de qualquer triângulo é 180. Então, se eu somar esse ângulo aqui com esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, tem que dar 180 graus. Ok? Então, eu vou ter um triângulo aqui só para vocês lembrarem. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Ok? Voltando para cá. Então, a gente faz assim. Nesse sentido, por meio de uma equação, verifica se é possível que a medida de três ângulos internos sejam dadas por números consecutivos. Números consecutivos, gente, é um número após o 8, né? Por exemplo, vamos supor o 1. Qual é o consecutivo de 1? É 2. Consecutivo de 2 é 3. E assim sucessivamente. Só que nesse caso agora é com letra, tá? Então, vamos supor que o número x consecutivo de x, x mais 1. Consecutivo de x mais 1, x mais 2. Ok. Pronto. Eu tenho três números consecutivos. Então, esses três números representam o ângulo de um triângulo qualquer, tá? Então, ele fala que a soma dos três tem que dar 180. Então, x mais x mais 1, mais x mais 2, tem que dar 180 graus. Então, 3x mais 3 é igual a 180 graus. Né? Então, 3x é igual a 180, menos 3. 3x é igual a 177. x é igual a 177, dividido por 3. Então, x é igual a 59 graus, né? Ok. Então, o primeiro ângulo aqui vai medir 59 graus. O segundo ângulo é x mais 1. Então, é 60. E o segundo e terceiro ângulo é x mais 2. Então, vai clicar x mais 2, 59, mais 2, 61. Pronto. Então, os ângulos aí vão ser 59, 60 e 61. Ok? Continuando. Próxima questão. Questão número 4 fala o seguinte. A diferença entre o dobro de um número e 27 é igual ao triplo desse mesmo número somado com 25. Que número é esse, né? Então, quando a gente fala a diferença, a gente fala de subtração menos. Então, o dobro de um número, o dobro de um número é x. O dobro de x, 2x. Então, o dobro de um número, né? O dobro de um número e 27. Então, a número 4, o dobro de um número, vai ficar 2x menos 27, tá? O que ele fala aqui é a diferença. Então, a diferença é a subtração. Então, o dobro de um número, 2x e 27. Então, a diferença entre o dobro de um número, a diferença menos do dobro de um número, 2x e 27, 27. Então, 2x menos 27. Ok? É igual. Então, se a número tá igual. A soma do triplo desse mesmo número com 25. A soma do triplo, né? Então, vai ficar aí 3x mais 25. O número, x. Triplo de 3x mais 25. Ok? Então, pronto. Então, a diferença entre o dobro de um número e 27. Então, 2x menos 27. É igual ao triplo desse mesmo número somado com 25. Triplo de um número, 3x mais 25. Ok? Então, vamos resolver. Então, 2x. O 3 está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Igual a 25. O 27 está negativo, eu passo para o outro lado positivo. 2x menos 3x é menos x. Igual a 52. Não pode ter menos na frente do x, tá, gente? Nenhuma equação pode ter menos na frente. Então, o que acontece? Então, vamos multiplicar toda a equação por menos 1. Quando multiplico tudo por menos 1, troco o sinal. Então, x é igual a menos 52. Então, o número procurado, né? Que número é esse? O número procurado é menos 52. Ok? Continuando. Continuando. 5. Quota soma mais 6, né? Terminando a licença de equação. Quais são os 4 números consecutivos cuja soma é 30? 4 números consecutivos, né, gente? A gente acabou de fazer 1 com 3 lá do triângulo, né? Então, vamos supor que um número é x, outro número é x mais 1, outro número é x mais 2, que são consecutivos, né? E outro número, que são 4, né? x mais 3. Ok. Então, a soma deles tem que dar 30. Então, x mais x mais 1, mais x mais 2, igual, mais x mais 3, igual a 30, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 4x, mais 1, mais 2, 3, mais 3, 6, igual a 30. Então, 4x é igual a 30, menos 6. Então, 4x é igual a 24. Tudo que está multiplicando, faço para o outro lado e dividindo. Então, x igual a 6, né? 6 vezes 4, 24. x igual a 6. Né? Então, quais são os 4 números? Então, o primeiro número é 6, o outro é x mais 1, como x é 6, 6 mais 1, 7. Outro é x mais 2, como x é 6, 6 mais 2, 8. E depois é 6 mais 3, 9. Então, esses são os 4 números procurados. Ok? Beleza? Continuando. Então, o número 6 é o seguinte. O professor Igor, ao entrar em sala, disse para seus alunos, a soma de 5 com o seu triplo de certo número x equivale a um antecessor desse mesmo número x. Que número x é esse, né? Então, responderá rapidamente o aluno que disser que o valor de x é. Ok? Então, a soma de 5, ok? Vou botar bem aqui o cálculo. A soma de 5 com o seu triplo de um certo número. Então, o número x, triplo 3x. Equivale, equivale e é igual, tá gente? Ao antecessor desse número, o antecessor de número é x menos 1. Ok? Então, calculando agora, 3x, o x está positivo, passo para o outro lado negativo, igual, menos 1, permanece, né? O 5 está positivo, passo para o outro lado negativo. Aqui vai ficar 2x, né? 3x menos x, 2x, igual a menos 6. Tudo que estamos explicando de um lado, passo para o outro lado e dividindo. Portanto, x é igual a menos 3, ok? Alternativa, letra E. Questão número 7. Ao contar o total de galinhas e corpos, que tem seu sítio clara, acabou contando o número total de pés e de cabeça desses animais. Encontrando 150 pés e 45 cabeças. Qual deve ser a quantidade total de cada galinha? Ok. Questão número 7, né? Então, vamos lá. Vamos chamar... Vamos chamar o total de cabeça de galinha de x, né? Então, vamos colocar aqui. Total de cabeça de porcos, 45 menos x. Total de cabeças de porcos, né? Porcos, 45 menos x. Por que que ficou 45 menos x? Então, olha só. A quantidade de cabeça de porcos, né? É 45, ok? Então, chamando galinha de x, a quantidade de cabeça. Eu não sei quantas cabeças de galinhas são. Então, eu chamei de x. Mas eu sei que a quantidade de cabeças de porcos são 45. Então, de galinhas são... De porcos, né? É 45 menos a quantidade de cabeças que eu tenho das galinhas. Deixa eu ver aqui. Esse é isso mesmo. Isso, né? Então, a total de cabeças de porcos é 45 cabeças de porcos menos a quantidade de cabeças de galinhas, ok? Então, a gente sabe aí que a quantidade de pés dos dois é 150, né? De espécies. Então, ele está sendo um total. Ao contar o total de galinhas e porcos que tem em seu sítio, claro, acabou contando o número total de pés e de cabeças desses animais, ok? Encontrando 150 pés e 45 cabeças. Então, ao todo, são 150 pés e 45 cabeças. Então, de galinhas a gente chamou de x, cabeças de galinhas. Então, de porcos. Então, o total de cabeças de porcos são 45 o total menos a quantidade de cabeças de galinhas, tá? Então, o total de cabeças de galinhas e porcos é 45. Então, somente a de porcos é 45 o total menos a quantidade de galinhas que a gente achar que chamou de x. Então, o total de cabeças de porcos é 45 menos x, que é o total de cabeças de galinhas que a gente chamou aqui, ok? Então, qual deve ser a quantidade total de cada imagem? Então, veja só, gente. Cabeças de galinhas, no total, na verdade, são 150 pés, né? Por assim, uma cabeça. Se o total de cabeças de galinhas é igual a x, né? É igual a x, para me encontrar a quantidade de pés de galinhas, eu vou multiplicar uma cabeça vezes 2, né? Certo? Vamos supor que x cabeças são 5 cabeças, então a galinha tem 2 pés. Então, vai dar 10 pés no total, né? Porcos. Vamos supor que o total de cabeças de porcos são 10, 10 cabeças de porcos. Porcos, porcos tem 4 pés, né? Então, eu multiplico 10 vezes 4, vai dar 40 pés. Então, 10 porcos tem 40 pés. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar aí, somar tudo e igualar a quantidade de pés, ok? Então, são 2 cabeças de galinhas vezes, ou são 2 pés de galinhas, desculpa, vezes 2 cabeças, né? Mais 4 pés de galinhas, ou desculpa, 4 pés de porcos, vezes 45 menos x cabeças. O porcos que eu vou achar, né? Então, 2 pés de galinhas, vezes x cabeças, mais 4 pés de porcos, vezes 45 menos x cabeças de porcos, né? Que é igual a 150 pés, né? Então, aqui, gente, a gente está multiplicando tudo e igualando a quantidade de pés, ok? Então, x galinhas vezes 2 pés, né? Ok? 45 menos x cabeças de porcos, 45 menos x cabeças de... Desculpa, 45 menos x cabeças de galinha, né? 45 menos x cabeças de galinha, que é a quantidade de porcos, né? Então, o total de cabeças de porcos, 45 menos x cabeças de galinhas. Eu vou encontrar a quantidade de porcos, né? Cabeças. Então, o porco que tem uma cabeça, multiplica por 4 pés. Eu vou saber a quantidade de pés, né? Então, vai ficar 2 vezes... 2 vezes x cabeças, né? Então, 2 pés vezes x cabeças, mais 4... Mais 4 pés de porcos, vezes a quantidade de cabeça de porcos, né? Tudo isso aqui é a quantidade de cabeça de porcos, ok? Só relembrando, a quantidade de cabeça de porcos é 45 do total, Menos x cabeças de galinhas. Eu vou encontrar a quantidade de cabeças de porcos, tá? Ok. Então, aqui vai dar 2x, mais 4 vezes 45, vai dar 180, menos 4 vezes x, 4x, igual a 150. Então, 2x menos 4x, dá menos 2x, igual a 150, menos 180. Então, vai ficar menos 2x, igual a menos 30. Não pode ter menos aqui na frente, então, multiplica toda a equação por menos 1. Então, 2x é igual a 30. Tudo que está multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo. Vou colocar aqui, tá, gente? Vai ficar x igual a 30 dividido por 2. Então, x igual a 15. Ok. Então, eu encontrei 15 cabeças de porcos. E aí, desculpa. Então, eu encontrei 15 cabeças de galinhas, né? Está aqui, ó. Só um minutinho, gente. Continuando. Então, a gente encontrou aqui 15 cabeças de galinhas, né? Ok? 15 cabeças de galinhas. Para encontrar a quantidade de cabeças de porcos, é 45 menos x cabeças de galinhas. Então, vai ficar 45 menos 15, que é igual a 30 cabeças, né? Ok. Então, agora eu encontrei 30 cabeças de porcos e 15 cabeças de galinhas. Beleza? Então, no total, vou ser 45 animais ou todos, né? Ok? Então, qual deve ser a quantidade total de cada animal, né? Então, são 15 galinhas e... São 15 galinhas no total, né? 15 galinhas e 30 porcos. Ok? Essa é a questão número 7, né? 15 galinhas e 30 porcos. Questão número 8. Vamos resolver a questão aqui número 8. O antecessor de um número, né? É igual a metade do sucessor desse mesmo número. Que número é esse? Então, o antecessor de um número é x menos 1. É igual a metade do sucessor desse mesmo número. Metade por 2 sucessor x mais 1, né? Então, metade do sucessor x mais 1 dividido por 2, ok? Ele pergunta que número é esse. Então, aqui, a gente vai fazer a multiplicação meio pelos extremos. Debaixo de qualquer número, existe o número 1, né gente? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, ok? Então, eu vou colocar 1 aqui embaixo e vou multiplicar fazendo x, tá? 2 que multiplica x menos 1 igual a 1 que multiplica x mais 1. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Igual 1 vezes x, x. 1 vezes 1, mais 1. Então, 2x menos x está positivo e quase por outro lado negativo. É igual a 1. O 2 está negativo e quase por outro lado positivo. 2x menos x é x. 1 mais 2, 3. Então, x é igual a 3, ok? Então, esse é o número procurado, beleza? Bom, gente, nossa aula de hoje é isso. E até o nosso próximo vídeo. E aí, ó.